Depois de anos de expectativas, Marcia e Gelson finalmente receberam as chaves da casa nova. A moradia é adaptada para atender as limitações físicas do aposentado. Já saiu tudo certinho, né? Do jeito que eu esperava. A Adriana também foi beneficiada. Acompanhada das duas filhas, ela conheceu a nova residência. São 46 metros quadrados, divididos em dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. E o melhor, uma prestação baixa que não pressiona o orçamento. Uma parcela que cabe, uma casa bonita, bem arrumada. Olha, fiquei muito feliz, sabe? Era muito mais do que eu esperava. Sinceramente, muito feliz. Estas são apenas duas das 475 famílias contempladas em Ponta Grossa, no programa de habitações populares. Uma parceria entre os governos federal, estadual e a prefeitura. O investimento no residencial Jardim Panamá foi de 31 milhões e 700 mil reais. Recursos do Fundo de Arrendamento Residencial. Nós estamos tirando de uma situação de risco para uma qualidade de vida das melhores possíveis, com pavimentação, com infraestrutura de postos de saúde, de escolas. Enfim, realmente estamos falando de uma mudança completa na vida dessas famílias. Em toda a região dos Campos Gerais, 15 mil famílias estão sendo atendidas. Os investimentos chegam a 708 milhões de reais e abrangem projetos de novas moradias, titulação de imóveis e regularização fundiária. É histórico no Paraná, jamais visto. Hoje o Paraná é reconhecido como o melhor e maior programa de habitação do Minha Casa Minha Vida, em função dessa grande parceria que o nosso governador construiu. E eu vejo como um resultado para toda a região, de melhoria de qualidade de vida, investimento de milhões de reais, que também geram emprego e renda para toda a região.